Olá, boa tarde, agora são 5 horas e 49 minutos, chegamos a metade da semana e tudo indica que a temperatura deve cair aqui na capital, viu? Já já eu mostro pra você como fica o tempo nos próximos dias na nossa previsão. Bom, mas a gente começa o Gazeta News de hoje falando sobre a campanha dos candidatos ao governo aqui de São Paulo. Márcio França, do PSB, recebeu oficialmente o apoio de Paulo Skaff. Depois de dar uma entrevista na rádio Jovem Pan, na capital paulista, Márcio França veio para Suzano, na região metropolitana de São Paulo, e visitou esta unidade do SESI. Aqui, ele foi recebido pelo empresário e presidente licenciado da Fiesp, Paulo Skaff, que perdeu para França a vaga no segundo turno das eleições para governador do Estado, por uma diferença de 89 mil votos. Skaff declarou oficialmente o seu apoio ao governador, que tenta a reeleição pelo PSB. Eu tenho com ele uma relação pessoal de afinidade de muito tempo. Quando a primeira vez ele entrou na vida pública do ponto de vista eleitoral, foi a um convite meu. A gente criou uma relação de amizade que tem a ver com sinceridade. E João Dória, do PSDB, teve uma única agenda nesta quarta-feira e foi na zona norte da capital. O João Dória visitou o hospital municipal da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. Questionado se pretende deixar o PSDB, disse que quer é mudar o partido, fazendo críticas à postura neutra de alguns tucanos. Hoje, a posição de Dória é de apoiar o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, recebeu apoio dos diretórios estadual e municipal do PSDB, em uma nota pública que foi assinada também pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris. Ontem, a executiva nacional do partido decidiu não apoiar nem Bolsonaro, nem Fernando Haddad, do PT, na corrida presidencial, mas liberou os representantes dos estados e os filiados para apoiarem quem quiserem. Aqui em São Paulo, a nossa decisão está tomada e ratificada e, mais uma vez, volto a dizer, vamos apoiar Jair Bolsonaro em São Paulo para presidente da República. Contra o PT, contra Fernando Haddad, contra Lula. E a Polícia Federal investiga crimes relacionados às eleições do último domingo. As investigações acontecem aqui em São Paulo, no Paraná e também em Sergipe. A operação tem como objetivo apurar o conteúdo e também a origem de alguns vídeos feitos no dia da eleição e que foram divulgados por eleitores nas redes sociais. Neste daqui, o eleitor aperta as teclas da urna com um revólver. Ele seleciona o número do candidato, o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, que defende o porte de armas. E com o impedimento dos médicos de Bolsonaro, o debate da TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Jovem Pan e o Twitter, que estava agendado para domingo, fica adiado. Uma nova data vai ser acertada com as assessorias dos candidatos. A equipe médica do presidenciável do PSL diz que a recuperação dele, no momento, exige um repouso relativo e que agora fará uma intensa recuperação nutricional de proteínas. E um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o vice-presidente da Guiné Equatorial fez com que a PF aqui do Brasil deflagrasse a operação salvo conduto. Hoje estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão. As buscas são em endereços ligados ao vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Mang. No mês passado, a Receita Federal e a PF apreenderam com ele a comitiva do país africano que desembarcava no aeroporto de Viracopos, Campinas, quase 1,5 milhão de dólares e 60 mil reais em dinheiro, além de joias avaliadas em cerca de 17 milhões de dólares. A investigação aponta que tanto os bens do africano quanto os itens de luxo que ele carregava na bagagem em setembro tenham relação com esquemas de lavagem de dinheiro. E tivemos hoje mais um dia abafado aqui na capital, mas olha, já começou a esfriar. Vamos ver como ficam os próximos dias? O tempo vira e tem muita chuva prevista para essa quinta-feira. O predomínio é de nuvens e chove a qualquer hora, até com forte intensidade, principalmente na faixa leste paulista. Nas demais áreas, sol intercalado com períodos de chuva. A máxima chega aos 30 graus em Ribeirão Preto, em Franca e também em São José do Rio Preto. No litoral, não vai fazer mais que 25 graus em Santos e que 26 em Caraguatatuba. E depois do calorão de hoje aqui na capital, a temperatura cai amanhã, mas depois esquenta de novo, viu? Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde só de 23 graus, com o tempo bem fechado por aqui. E aí já volta a esquentar. Na sexta-feira já deve fazer até 26 graus. E no sábado, calorão previsto em torno dos 30 graus, mas ainda com chances de chuva, só que associadas ao calor. Vamos agora ao nosso intervalo e voltamos em instantes. E Makeup Hair apresenta Cabelos Espetaculares. Se o problema é queda de cabelo, você precisa de Makeup Hair. Makeup Hair ajuda seus cabelos a ficarem fortes e com mais volume. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br Gente, sabe aquelas coisas que a gente não esperava? Achar dinheiro e roupa para lavar, descobrir uma herança bilionária e ficar muito rico fazendo vídeo para a internet? Pois é, tem promoção que é assim também. Promoção Crédito Premiado do Banco do Brasil. Você pega crédito e venda com o ponto da sorte para concorrer até 1 milhão de reais. Por essa você não esperar. Gente, para com esse papel! Banco do Brasil, mais que digital. Ô produção, tira esse menino que tá caindo nesse papel aqui. Tá me dando dor de cabeça essa banda. Sabe como aliviar as dores e a sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas marizes? Com o Varicel. Basta uma cápsula por dia. E com o Varicel Creme, suas pernas ficam ainda mais leves e hidratadas. Varicel. Pernas novas todo dia. Pronto. Nossa! Sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por dois. Por dois? Pelo creme, pelas cápsulas do novo Makeup Rejuvenecedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo Makeup Rejuvenecedor. Carinho em dobro pra sua pele. Começou o aniversário Casas Bahia. Todo dia, mais preço baixo pra você. É sua casa, na maior festa e com muito desconto. J4 32GB, só R$ 59,90 mensais. Smart TV 48, só R$ 129,90 mensais. Notebook positivo Intel Quadigore, R$ 69,90 mensais. Tem oferta exclusiva do app. Caixa de som JBL, só R$ 57,99 mensais. Aniversário Casas Bahia. Festão na loja, no site e no aplicativo. Mãe, você tá tomando calça e trame de cá? Há muito tempo. Calça, vitamina D, cá e magnésio. Na minha idade, eu preciso garantir que o cálcio esteja sendo bem absorvido. Você já pode começar a tomar calcitran D3. Calcitran, nesse cálcio, eu confio. Sabe aquela micose que não larga do seu pé? É o micozinha, um chato invisível. O micozinha adora lugares quentes e úmidos, causando micoses de unha e de pele. E pra combater o micozinha e as micoses, Clotrimix. Clotrimix Esmalte ajuda a restabelecer a unha danificada pela micose, fortalecendo e protegendo contra a proliferação dos fungos. Clotrimix Creme trata micoses e frieiras, aliviando a coceira e a irritação. Pra sumir com micozinha, Clotrimix. Imecap Hair apresenta Cabelos Espetaculares. Queda de cabelo? Ninguém merece. Milhões de pessoas já comprovaram. Imecap Hair ajuda a evitar a queda e a dar mais brilho para o seu cabelo. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br Estamos de volta agora com a sua participação aqui no Gazeta News. É o Gazap, que hoje vem da zona oeste da capital. O Will de Futile mostra pra gente uma árvore que ocupa completamente a largura de uma calçada ali no Jaguaré. Estou passando esse vídeo relativo a esta árvore que se localiza na rua São Fidelis, em frente ao número 325, no bairro do Jaguaré, em São Paulo. Como vocês podem ver, a árvore está bem na calçada, obstruindo a passagem das pessoas. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que jogam móveis velhos, o entulho entre a árvore e a calça e o muro da casa. Você já participou aqui do Gazap? É simples, basta você ficar atento aos problemas aí no seu bairro, gravar um vídeo com o celular deitado e mandar pra gente, pro número 11991616121. Se ainda tiver dúvidas de como participar, entre no nosso site, porque lá tem tudo explicadinho. Faça o vídeo e participe. Olha, de acordo com a subprefeitura da Lapa, a árvore mencionada foi vistoriada e, por estar saudável, não poderá ser retirada. Mas os técnicos disseram que vão ver o que pode ser feito nesse caso. E uma última notícia. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o total de casos de dengue neste ano já supera o balanço de todo 2017. Foram contabilizados 9.332 casos até o dia 2 deste mês. E no ano passado inteiro, foram registrados 6.269 casos. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Fique agora com a Hora do Ângelos, mas a gente se vê amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri